O Encontro Espírita aconteceu no Espaço Cultural da Urca. Foram dois dias de evento. Quem prestigiou o encontro pôde visitar a Feira Espírita, que reuniu vários títulos nacionais de autores famosos. Além disso, o evento trouxe palestrantes para falar sobre a doutrina de Allan Kardec. Cosme veio de Curitiba. Ele é espírita desde os 14 anos de idade. Nós procuramos mostrar o que é o Espiritismo segundo Allan Kardec. Ele escreveu uma obra em 1859 com esse título, o que é o Espiritismo, onde ele define o Espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos Espíritos, bem como das relações dos Espíritos com o mundo corporal. Então viemos explicar o que é esse Espiritismo para Allan Kardec. O encontro proporcionou também ao público acompanhar uma atividade de arte mediúnica. De acordo com a doutrina, esta transmissão é chamada de pictografia. O artista mediúnico Florencio Anton pinta quadros com os olhos fechados. Florencio veio direto da Bahia para participar deste evento. Ele pinta quadros de artistas renomados do mundo inteiro. Durante a reportagem, ele pintou cinco quadros. Ao todo, serão dez. A agilidade e a autenticidade dos quadros impressionaram o público. É impressionante, né? Ele em poucos minutos pinta uma obra, passa de uma técnica para outra, se vê nitidamente que era um tipo de arte, passa para outro estilo e minutos, né? Sendo que um pintor tradicional demora meses para concluir uma obra, né? E ele ali na mão, sem técnica, sem estrutura nenhuma, deixa um quadro maravilhosamente pintado. Cada tela leva em média cinco minutos para ficar pronta. Florencio é pedagogo psicanalista, enfermeiro, médium e terapeuta em regressão de memória. Ele se destaca pela capacidade de pictografia, mais conhecida como pintura mediúnica. Ele utiliza nas pinturas várias técnicas e usa não só os pincéis, mas também mãos e braços. Nesse tempo, como pintor, já produziu muitas obras exclusivas, assinadas por autores renomados. Se você comparar com o quadro original, é muito autêntico, né? Então, é uma arte maravilhosa. No final da apresentação, as obras são leiloadas e parte da renda é destinada às ações sociais que Florencio coordena na Bahia. E o restante do dinheiro vai para custear o evento aqui em Poços. É um trabalho maravilhoso que o Florencio faz. Ele é um médium completo, né? Nessa arte mediúnica. Ele pinta vários artistas, né? Monet, Renoir e outros mais. É muito bonito de se ver, emocionante de se ver.